E a quaresma aquece a venda de pescado. É a tradição dos católicos de não comer carne em alguns dias da semana. No mercado central aqui de Aracaju, a procura por peixes e crustáceos começou cedo. A carne vermelha sai de cena e entram os pescados. Este é um dos sacrifícios que os cristãos fazem no período da quaresma. É a tradição dos meus avôs. No primeiro dia da quaresma, a gente tem que comer peixe. Eu sou do interior e é uma tradição desde os meus pais que a gente na quarta-feira de cinza tem que comer peixe. É uma tradição que eu mantenho, eu creio que até o resto da minha vida, porque é importante. E é uma coisa que eu também gosto, eu gosto muito de peixe. Os peixes mais procurados, a vermelha, que em média custa R$ 25,00. O rubalo, R$ 32,00 e a pescada amarela, R$ 25,00. Para quem vende, o valor está semelhante ao mesmo período do ano passado. E a procura? A procura está também a mesma. Não abaixou e nem aumentou. A mesma coisa. Quem não é fã de peixe procura outras alternativas. Há exemplo do camarão. O quilo do cinza grande custa em média R$ 30,00. Os menores saem por R$ 20,00. A venda é boa, graças a Deus. E os clientes sempre vêm, né? Porque a gente já tem uma qualidade boa. Esta dona de casa resolveu que vai fazer moqueca com os dois alimentos. Todo ano é assim, com o peixinho, cara. Como é que vai ser feito o peixe hoje? O peixe é de peixe com camarão. Enquanto o setor de pescados está a todo vapor, aqui nas carnes vermelhas, o negócio não está tão bom assim. E os comerciantes já sabem. As vendas caem na quarta-feira de cinzas. Ninguém vende nada não. Os frangois. O povo quer peixe, né? A gente vem vender, arrumar banca e quem chegar vai vendendo.